Olá, pessoal, tudo bem? Aula 28, vamos lá! Ni nanpengyou zài nà li gongzhuò? Seu namorado em onde trabalhar. Vamos ver os caracteres primeiro. Este é o nan. Nan significa homem. Masculino. São dois componentes de significado. Em cima, parece um tabuleiro de xadrez para principiantes, mas significa campo de plantação. Embaixo é uma força. Afinal, o homem trabalha usando a força nos campos de plantação, certo? Agora, o li. Este carácter tem ligação com o lugar, tanto que forma a palavra onde, nà li. Em cima, novamente o tabuleiro de xadrez, digo, digo, o campo de plantação. E embaixo, uma terra. Leiam comigo. Ni nanpengyou zài nà li gongzhuò? Ni nanpengyou zài nà li gongzhuò? Muita, muita atenção com essa estrutura. No chinês, sempre que vamos indicar o local onde alguém faz alguma coisa, o verbo fica depois do local. zài atua como preposição, em, nà, nò. Então, fica fulano em tal lugar faz tal coisa. A pessoa perguntou seu namorado em onde trabalha. Para responder, basta trocarmos o nà li pelo local. Vejam na próxima linha. Novamente, sujeito, zài, lugar, e só depois o verbo. Ué, mas na aula passada, não vimos esta sentença? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Morar não é uma ação qualquer. É um verbo vocacionado para indicar lugar. Por isso, ele fica antes do zài. Morar em tal lugar. Chu, zài, tal lugar. Outros exemplos seriam sentar, zài, lugar. Ficar em pé, zài, lugar. Deitar, zài, lugar. Todos verbos vocacionados para indicar local. Qualquer outro verbo, trabalhar, dançar, nadar, estudar, temos que usar com a estrutura de cima. Fulano, zài, lugar. Trabalha, dança, nada, estuda. Beleza? Daqui a pouco, vemos os caracteres da loja. Shangtian. Comigo. Ta zài, shangtian, gong zuo. Ta zài, shangtian, gong zuo. Próxima linha. Shangtian, zài nà'er? Loja, é ou fica, onde? O nà'er, nós já tínhamos visto na aula passada. É sinônimo do nà'li, mas é mais usado pelo pessoal do norte. É mais prático, né? Pois só tem uma sílaba. Vamos ler. Shangtian, zài nà'er? Shangtian, zài nà'er? Última linha. Shangtian, zài, chê jian, doi mian. A loja, é ou fica, estação de ônibus, lado oposto. Jian, significa estação. Chê jian, é estação de ônibus. Toi mian, é lado oposto. Em português, a gente usa mais na frente, mas os chineses usam bastante lado oposto, que é expressado pelo carácter toi. Ele também tem sentido de duas coisas ou pessoas face a face uma com a outra. Qual o carácter do jian? Estação jian tem este componente de significado. Ele representa uma pessoa em pé, vista de frente. Significa ficar em pé. Bom, na estação de ônibus, fica todo mundo em pé esperando o ônibus, né? E este é o componente fonético. Aqui ele é só fonético, mas ele aparece formando palavras que têm a ver com predição de futuro, adivinhação, essas coisas. O carácter tian significa loja. Tem um componente de significado de construção. E o componente fonético, novamente, é o da adivinhação. Comparem com o jian. Por último, o shang. Esse carácter foi o nome de uma dinastia. Vai ver, por isso ficou tão frufru desse jeito. Lá em cima, parece esse aqui, né? O homem em pé, visto de frente, que apareceu na estação. Jian. Comparem. E embaixo, parece uma carinha triste. Tem outro carácter quase idêntico a ele que os chineses jovens usam. Zion. Ele é usado como se fosse um emoticon, com sentido de embaraçoso, vergonhoso. Vamos ler. Zion. Zion. Zai. Zhe. 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 商店在车站对面 你男朋友在哪里工作? 他在商店工作 商店在哪? 商店在车站对面 tranquilo? fiquem com a lição de casa um abraço e até a próxima até a próxima 请不吝点赞 订阅 订阅 我们赶快乐 订阅 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 的